Agora, se o Temer era o manancial de um monte de merda, como você disse, o que a gente pode dizer dessa criatura? Às vezes, tem dias que eu não consigo pronunciar o nome dela. O que dizer disso? É tão triste, não é? Na verdade, a gente ri de nervoso, não é, o Nico? É, sem dúvida. Sem dúvida. E, hoje em dia, tem gente, tem coisas que você pode falar e dar até um gabarito a coisa chamar de merda. Mas tem coisas de tão ruins que não existem, pelo menos no universo interior meu, não existe. No meu universo interior tem merda, eu sei que existe, mas essa porra que está aí é um absurdo tão grande que não dá para mensurar intelectualmente. O que acontece, meu Deus? O que acontece é nessa hora que eu lembro do Darcy Ribeiro, entendeu? Que eu lembro do Brizola, entendeu? Que a mudança para eles era educacional, caralho. Agora, o que você vê de ignorância... Eu só não quero que o meu julgamento chegue a atingir o nosso povo. Mas ele votou errado, caralho. Mas votou errado por quê? Porque ele é negado à educação, à cultura. Então, ele vive elegendo isso que está aí. Entendeu? Isso me dá uma tristeza, porque, quando eu falo assim, eu falo do meu pai, eu falo dos meus irmãos, eu falo do que está dentro de mim, eu falo... Eu viro o autêntico índio Goitacá, entendeu? Eu não sei se você conhece a história do índio Goitacá, que é lá da minha... Eu sou da... A capitania de São Tomé foi dada a um português que nunca tomou posse. Sabe por quê? Que o índio Goitacá não deixou. Nem os franceses, nem os portugueses entraram naquela terra e fincaram coisas. Eles expulsavam literalmente as coisas. Mas eles foram jamais enquadrados pelo homem branco. Eram tidos como índios anfíbios, porque tanto nadavam quanto corriam. Caçavam viado a pé, entendeu? E matavam tubarão na mão. É uma coisa louca mesmo. E aí tinha uma estátua do índio Goitacá na entrada de campos, e um poder lá atirou, porque achava que era muito feio o índio. o pecado da porra, não é não ter a preservação da história, da coisa.